Olá Gisela, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado em aceitar o nosso convite para participar dessa live chat, entrevista para o programa Mundo Passaporte, onde nós vamos tratar de um assunto muito importante, os impactos da pandemia do coronavírus no mercado de eventos. E você que é uma cerimonialista conceituada e já está no mercado de eventos já há bastante tempo, eu começo perguntando para você o seguinte, qual o atual cenário do mercado de eventos aqui em São Luís? Olá Davi, olá a todos. Bem, Davi, o mercado de eventos, ele se encontra com muitas incertezas, muitas dúvidas devido a essa crise, por conta do que nós estamos passando hoje, todo mundo foi pego de surpresa por conta do coronavírus. Obrigado Gisela, mais uma pergunta, como é que está sendo feita essas negociações, já que os eventos foram adiados, suspensos e vão ser remarcados, como é que está sendo feita essa negociação com cada cliente? A negociação está sendo feita de acordo com o contrato, as cláusulas de cada contrato, agora é o momento de ter, do fornecedor ter bom senso para que não perca o cliente. Vamos em frente, a metodologia é diferente, nós estamos fazendo as perguntas e depois a gente vai abrir espaço para perguntas do nosso público que nos assiste. Gisela, eu pergunto aqui, eu elaborei aqui uma pergunta para você, o mercado de eventos ele vai deixar de ser uma ciência humana e vai passar a ser uma ciência exata, as pessoas vão passar a trabalhar mais com a matemática, com a caneta, com o planejamento. Acredito que esse vai ser um saldo positivo, se é que se pode dizer assim, dessa pandemia, das pessoas em casa podendo se estruturar mais e conhecer mais, especificar e até se qualificar mais no mercado de eventos. Com certeza, esse novo momento que virá pós-crise vai exigir profissionais mais qualificados e que planejem suas ações de acordo com o que está por vir. Gisela, pelo que eu estou percebendo, os eventos do primeiro semestre, alguns foram bastante prejudicados, né? Alguns devem começar a acontecer a partir de maio, mas os eventos que iriam acontecer em março, em abril, que eram muitos, muitas formaturas, casamentos, vai haver uma procura grande, especialmente a partir de junho e no segundo semestre. E talvez falte espaço, todo mundo querendo fazer um evento no mesmo dia, no mesmo local, né? E os espaços, os bifes, as igrejas, os locais de festa não vão ter espaço suficiente, né? Então, vai ter que ser feito realmente uma união de forças, bifes, profissionais, para que os contratos anteriores não sejam cancelados, né? Se possa se manter essa rotina e que a pessoa possa ser atendida. Você avalia que vai haver uma grande procura logo após a liberação dos órgãos de saúde para que possam acontecer os eventos aqui em São Luís? O segundo semestre, nós já temos naturalmente uma grande procura. O que vai acontecer é que os eventos que não puderam acontecer durante o período de quarentena vão acontecer em datas que normalmente a gente não costuma ir para a festa, de segunda a domingo, pela indisponibilidade de espaços e datas também. Gisela, um tema muito importante, a gente está colocando aqui bastante, é o planejamento, né? O planejamento das ações. Existe uma entidade, os profissionais de eventos, né? Existe uma entidade que controle isso, que possa juntar todo mundo e unir forças? Aqui no Maranhão, nós não dispomos de uma entidade representativa do mercado de eventos, mas vai ser por pouco tempo, principalmente devido ao momento que nós estamos vivendo, nós estamos nos reunindo, trocando experiências e vendo a real necessidade de termos uma representação Com essa procura maior, especialmente a partir de maio, você acredita que vai haver uma redução ou aumento de preço? Porque muita gente vai querer fazer evento na mesma data, no final de semana, os profissionais que já estavam marcados, já tinham espaço marcado na agenda, não vai ter mais, vai ter que conciliar. Você acredita que essa negociação vai deixar o mercado em aberto para que a concorrência baixe preço ou que com essa demanda profissional as empresas possam aumentar o preço? Nós teremos sim redução, aumento de valor, porque tudo vai depender da negociação cliente fornecedor. A gente não pode esquecer que o cliente tem um sonho e o fornecedor vive o sonho do cliente, mas ele tem aquela atividade como um negócio. Por trás dele tem uma família, tem a questão do aspecto positivo de evento que ele está gerando emprego, renda para outras famílias. Gisele, muito obrigado mais uma vez por participar da nossa live chat. Eu vou fazer aqui a nossa última pergunta. O que você sugere para os profissionais de eventos e também para os clientes que estavam com seus eventos agendados e os contratos futuros? Qual é a sua orientação? A sugestão para o profissional de eventos nesse momento é muita flexibilidade, criatividade, buscar o tempo ocioso para se capacitar, para conviver com a família e acima de tudo, orar para Deus para que tudo passe muito rápido. E para os clientes, a minha dica é nunca desistam dos seus sonhos. Muito obrigado, Gisela. Realmente, nosso bate-papo, a nossa live chat foi esclarecedora. Eu fico feliz com o grau de profissionalismo que a senhora tem. Parabéns. Desejo que essa pandemia passe logo. Vamos seguir as orientações dos órgãos de saúde para ficar em casa e não deixar essa coisa piorar ainda mais. Mas que é preciso manter muita cautela, muita responsabilidade. Porque o mercado de evento trabalha com brilho, com desejo, com vontade das pessoas. Então, a gente deseja sucesso, que isso passe logo e que o grande arquiteto do universo proteja a todos nós. Grande abraço. Vida segue. Davi, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje informando, levando informação para as pessoas do que é o mercado de evento, esse mercado tão importante que ajuda tantas pessoas gerando emprego, gerando renda. Então, não esqueçam. Remarquem, não cancelem, fiquem em casa cuidando das pessoas especiais da vida de vocês. E depois vai ser só comemoração. Nos encontramos nos eventos, hein? Até lá!